Em defesa, na rua não é sem segurança, sem nada, porque na porta de casa... Na porta da casa dessa... Na porta de casa, que ele vinha abordando todas as crianças. São muitas crianças que brincam nessa rua. DF Alerta mais uma vez em cima dos fatos. Bairro do Lunabel, cidade de Novo Gama. Nessa rua, várias crianças ficam brincando, se divertindo, fazendo aqui as suas brincadeiras, soltando pipa, parará, parará. Um pedófilo, pastor, cara que, segundo informações, congrega na cidade do Gama, passava com seu carro aqui. E oferecia grana pras crianças. Dava dinheiro pra um, dava dinheiro pra outro, batia um papo com um, batia um papo com o outro. Foi assim, se aproximando, começou a se envolver com as crianças. Com essa aproximação, ele começou a convidar as crianças para irem até o local que tem uma igreja. E em cima da igreja tem um quartinho, uma tipo kitnet, que era pra onde ele levava as crianças. Ele tinha o costume de rondar, de sondar as crianças, já há mais de quatro meses que os meninos falaram que ele anda nessa rua dando dinheiro, falava que gostava de ajudar, né? E criança pegou e foi na dele, acreditando na situação dele. Depois de ter, por várias vezes, passado na rua, dado dinheiro pras crianças, dizer que gostava de ajudá-las, O pastor convence essas crianças a entrarem no carro dele, para que viessem pra essa igreja, que não é a igreja que ele congrega. Essa igreja aqui é de uma outra pessoa, é de uma outra congregação. E na parte de cima tem um quarto com uma kitnet. Ele entrou com as crianças aqui na igreja, e lá dentro ele falou, não, eu vou dar o dinheiro pra vocês, mas agora tem uma condição. Ele chamou as crianças pra dentro da casa, disse que não gostava de dar dinheiro do lado de fora. Chegando lá, ele fechou a porta, o portão, e abordou os meninos lá dentro. Falou pra eles que daria o dinheiro e liberava eles da casa se os meninos pegassem nas partes em cima deles. E aí todas as crianças pegaram? Todas as crianças afirmou, sim, que pegou. Que pegou por medo, né, do que poderia acontecer com eles. Além da sua filha, tinha outras crianças lá dentro? Tinha mais duas crianças. Dois meninos? Dois meninos. E do lado de fora ficaram outras crianças? Ficaram. Crianças do lado de fora ficaram com receio de entrar, né? E as crianças com medo de serem agredidas, de serem maltratadas até de uma outra forma, acabaram. Se submetendo a essa situação. Só que, aqui do lado, as outras crianças, duas crianças que estavam aqui, conseguem subir no muro. E ao subir no muro, eles observam toda a situação. E aí começam a gritar, a fazerem escândalo. É o momento em que ele libera essas crianças. Duas crianças subiu no muro e viram que foi, como as crianças que aconteceu o fato, não teve coragem de contar. As outras contou. E depois da pressão, eles acabaram afirmando que aconteceu mesmo. O fato é narrado pelo menino que estava no muro para os pais de uma das crianças. Ele narra que a criança teria feito sexo oral, que as crianças teriam feito sexo oral com o tal do pastor. Isso revolta as pessoas que, não sabendo que ele não é o pastor dessa igreja, Vem até a igreja, arrombam aqui, quebram vários objetos e subtraem vários objetos de dentro da igreja. Inclusive, com ocorrência registrada na delegacia aqui de Novo Gama. O Laurecy, o tal do pastor Laurecy, passava sempre por essa rua, que inclusive era a rua onde ele aliciava as crianças. Numa dessas passagens, o pessoal da rua o reconheceu. As crianças apontaram o Laurecy. A população, então, agarrou o elemento. O local que ele passava e que ele aliciava as crianças é ao lado da delegacia de Novo Gama. O pessoal pegou o elemento e não o agrediu. Trouxeram aqui para apresentá-lo à autoridade policial para que fossem tomadas as providências. Ele foi levado pela população lá dentro. A população entrou na casa dele, entrou mais cedo, não encontraram ele lá dentro. Aí encontraram ele aqui em frente à rua mesmo do Ciópice. Como já estava próximo, pegaram mesmo ele e levaram lá dentro da delegacia. E ele não ficou, né? As crianças foram também? Foram, as crianças foram. Pelo fato de dizer que não foi pego na hora, então ele não poderia ficar preso. Como já havia passado mais de 24 horas do fato acontecido, ele foi ouvido em termos de declaração, ficou de boca fechada, falou que nada a ver, não tem nada. Essa história era grupo, era mentira das crianças. Ele foi liberado, ele foi solto, já que não havia flagrante delito. DF Alerta, a notícia na velocidade certa.